A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que, como disse a deputada Glaze, essa sala está fechada aos indígenas? Por que a ação e a alma de vocês está fechada aos povos do Brasil? Gente, as rosas, nossas rosas do ato foram doadas às mulheres indígenas que resolveram dar aos policiais.